Fala, fala minha vaqueleba do meu Brasil, o que que fala? Sou eu, Danielzinho, caceteiro do forró, passando aqui pra prestar essa pequena homenagem a esse grande poeta, um dos maiores poetas, um dos maiores compositores do mundo da vaquejada o nosso mestre, o grande Zé de Almeida, que quer cantar uma das canções dele canção essa que foi uma das primeiras que eu cantei Tive a primeira vez, fiquei emocionado, me encandeei nos seus olhos, por eles fui dominado Quando a gente se beijou, meu corpo se arrepiou, meu coração confirmou, vou ficar apaixonado Parabéns, Danielzinho, que Deus abençoe, feliz aniversário O estado de Alagoas, de um povo trabalhador Santana do Ipanema, tem carinho e tem amor Eu estou em Canidé, Zé de Almeida foi e é nosso eterno professor Parabéns, meu amigo Zé de Almeida, hoje é seu aniversário, que Deus lhe dê muita saúde, muita paz e muitos anos de vida Um abraço do seu amigo Paulo Nunes